Programa Caravana Sertaneja, oferecimento Rancho do Siri, pesca esportiva e por quilo, além de deliciosas porções e música ao vivo, localizado na Estrada de São Pedro da União Pet Shop Manga Larga, medicamentos, rações, artigos para pesca e banho e tosa, disque entregas 3552-4208 Alô amigos da Geminas TV Online, mais uma vez estamos aqui para levar mais um Caravana Sertaneja Nós aqui direto do Rancho do Siri, a quem nós agradecemos aqui pela hospitalidade Em nome aí do Douglas, do Delay e também do Antônio Curvinel Nosso muito obrigado a vocês, meus amigos, que estão com a gente nessa jornada Também agradecendo aí o Pet Shop Manga Larga, especialmente o nosso amigo Marcelo Obrigadão, Marcelo, por essa companhia E também o Vitor Monteiro, que está também acompanhando a gente com a Cachaça Minas Uai, é a melhor que está tendo, viu gente? Mas beba com moderação, viu? Manero E o nosso Caravana Sertanejo, abrindo hoje aqui, trazendo um trio da cidade de São Tomás e Aquino É um trio, mas eles são com cinco componentes, que é o RC2 lá de São Tomás e Aquino Eles vão contar essa história porque é RC2, mas eles estão na realidade em cinco Daqui a pouco eles vão contar Então é com muito prazer que a gente recebe eles aqui O pessoal do vocal aqui é a Cláudia, o Cleuber e o Robert É um prazer muito grande ter vocês aqui no Geminas Prazer é nosso E no Caravana Sertanejo, viu? Viu A gente já tinha conversado há tempos aí, mas a data é difícil de coincidir Tanto pra vocês virem, quanto a vaga aqui no Geminas Que nós estamos com a agenda um pouco cheia Mas é um prazer muito grande receber vocês aqui Prazer é todo nosso estar aqui no Caravana Sertanejo Uma boa tarde a todos aí, os ouvintes Vamos fazer um... levar uma tarde legal pro pessoal aí Ô, 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 Cleuber, me diga uma coisa Por que que é trio RC2 e na realidade vocês estão em cinco Cinco não, em seis, né? São quatro mais dois Conta essa história pra nós aí Não, assim, o trio mesmo é nós três Aí os meninos é amigo nosso, músico, toca com nós na banda E tá acompanhando É E pode virar um R6, né? É, pode virar E é de R2 vai pra R6 Esse grupo tá em formação há quanto tempo? Faz um ano já, né? É, um ano mais ou menos Um ano que vocês fizeram essa formação E como é que... tomaram gosto pra música? Como é que foi o negócio aí? Eu já sempre cantava desde mais novo, né? Mas aí nós começamos lá na escola Eu e o Robert cantando lá E tinha apresentação na escola, né? Cantava e tal Aí eu presto um negócio, um sarau lá na nossa escola Aí a Cláudia também já cantava Só que ela cantava com o Robert Aí nós pegamos e foi tentar cantar junto Aí deu certo, aí, né? Você sabe que vocês estão ali no meio de um celeiro de artigo Eles estão entre paraíso e franca É terra de artista bom ali Você sabe disso, né? Não é verdade? É isso aí Eu quero falar aqui dos trabalhos aqui do nosso amigo Douglas Aqui do Pesqueiro do Siri Ele que faz entalhamento em madeira, viu? A gente tá aqui com um toquinho aqui Que tá indicando o nome da mesa número 11 É um trabalho feito por ele E depois o Marques vai mostrar ali Uma placa que ele fez no sítio Nossa Senhora da Aparecida Um trabalho muito bem feito Pelo nosso companheiro Douglas Aqui do Rancho do Siri Parabéns, viu Douglas? Trabalho muito bem feito Merece destaque aí Muito chique e Fica elegante, né Marcos? É isso aí Bom, vamos seguindo aí com o nosso Caravana Sertanese Eu quero mandar um abraço pro pessoal Que tá assistindo a gente Lá da Elefé O Daniel E o seu pai, o Delvano É que tá O Daniel tá ligadaço na gente Muito obrigado, viu Daniel? Que sintoniza aí Diz que não perde um Caravana Sertanese Muito obrigado você pela audiência, viu? E eu queria Gostaria que o duplo RC2 Esses meninos aqui A média de idade Não vamos falar a média não O mais velho aqui, quem que é? O mais velho? É, é o do Carré aqui Ele tem quantos anos esse aqui? 22 22? É Multiplicado Mas o mais novo aqui Deve ser a Cláudia É Mas a média aí é 19, 20 anos, né? É isso aí É a música universitária Que tá aí no sangue dessa meninada Eu queria que vocês prestassem uma homenagem então Ao grande Zé Rico É uma música dele bonita Que é a Viva Vida E ele faleceu nesse Quase aí no começo do ano de 2015 Eu gostaria, se fosse possível Vocês mostrar que não só canta universitário Mas também gostam aí do modão do Zé Rico Pode ser o Viva Vida? Pode Fazer essa homenagem pro Zé Rico? Vamos lá Vamos lá Então vamos lá Quebrou a taça da amargura Atirei em seus pedaços ao vento Gritou bem alto Viva Viva Vida Viva Vida Viva Viva Vida Viva 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 Vida Escrevi essa canção Quebrou a taça da amargura Dois Hoje já Vocês vão cantar mais uma musiquinha E nós vamos voltar na próxima quarta-feira Tá bom? A todos os amigos Um grande abraço Um abraço ao pessoal Do Pet Shop Mangalarga Para o Vitor Monteiro Da Cachaça Uai E também o pessoal Do Pesqueiro do Ciro E a todos um abraço E até quarta-feira E fique aí com a última música aí Do trio RC2 Vamos lá os meninos Aqui sentada nessa mesa Só o próprio de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando Um dia e um mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento A nossa lua de mel De nosso casamento Como eu pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio E o coração vazio Eu me tornando um cara Solitar e espinho Pra ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que ilusivo Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida abadida Até você voltar De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento A nossa lua de mel Do nosso casamento Como eu pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sofrendo Outra vez De copo sempre cheio E o coração vazio Eu me tornando um cara Solitar e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Antes embriagado Do que o último Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida abandida Até você voltar De copo sempre cheio E o coração vazio Tô me tornando um cara Solitar e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que o último Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida abandida Até você voltar Até você voltar Apresentamos o aplicativo Da Geminas TV Com ele você fica por dentro De tudo o que acontece Em Guaxupé e região A qualquer hora Do dia ou da noite Baixe agora mesmo É de graça Disponível para Android E dentro de alguns dias Também para iOS Geminas TV Clique e assista Se inscreva no canal